Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo informal, então vai ter barulho mesmo, som da natureza, tudo. Como eu digo, eu não consigo tirar e mesmo se eu conseguisse, eu não tiraria também, ok? Esses sons maravilhosos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da ansiedade, porque algumas pessoas têm feito algumas perguntas a respeito, né? Vamos lá? Beleza, professor. Eu recebo muitas perguntas em relação a, exatamente, a ansiedade. Como lidar com a ansiedade no início das práticas da radiestesia? Ok. É, essa é uma pergunta bem interessante e tem bastante coisa para a gente discutir a respeito, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que hoje, século XXI, no meio dessa pós-modernidade e tudo mais, nós somos pessoas programadas para dar certo, ok? Existe toda uma programação já que tudo tem que dar certo, tudo tem que dar resultado rápido, tudo tem que acontecer de uma hora para outra. Então, sim, as pessoas chegam na radiestesia, né? Muitas vezes já querendo resultados imediatos, resultados maravilhosos e tudo mais. E isso é um fator que muitas vezes dificulta o próprio desenvolvimento do radiestesista, ok? Porque não raro o radiestesista começa um curso e ele quer rapidamente que a radiestesia se mostre para ele, acerte em tudo. Eu tenho, vou citar aqui um exemplo entre vários outros. Há umas semanas atrás até teve um aluno que se inscreveu no curso, tem um ano de acesso ao curso. E aí, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, dizendo o seguinte, Professor, não estou tendo bons resultados no exercício X. É um dos últimos exercícios do curso. É um dos últimos exercícios. Né? E menos de 24 horas depois, ele foi simplesmente pulando vários exercícios. E aí, esse pular degraus, por exemplo, já é um sinal da ansiedade. E aí a pessoa chega lá na frente e não consegue ter resultado. Porque faltou completar as etapas anteriores. Então, isso prejudica bastante o desenvolvimento do aluno, tá? Ansiedade é normal. A humanidade em si, ela nunca teve tão ansiosa quanto hoje em dia, ok? Já por diversos fatores. E assim, a dica mais importante aqui que nós temos é o seguinte. No começo da radicestesia, eu costumo dizer para meus alunos, não acredite na radicestesia, não desacredite. Faça. Dê um tempo. Faça cada exercício apenas observando os resultados. O desejo de acertar, o medo de errar, a ansiedade, são fatores que só atrapalham. Então, a primeira coisa, nós temos realmente que nos colocar mais como observadores do processo da radicestesia. Eu, sinceramente, eu acho até que antigamente era muito mais fácil fazer radicestesia. Muito mais fácil aprender há 40, 50 anos atrás. É verdade. Hoje nós temos muito mais informações, muito mais recursos. Tem toda a internet que nos ajuda. Porém, antigamente não havia essa pressão para os resultados tão rápidos. Então, era muito mais simples. De qualquer maneira, o que eu aconselho para todo mundo é Você precisa de, assim, no mínimo, no mínimo, de 30 dias, 60 dias de prática, né? Para ver alguns resultados. Ok? Muita gente pode começar a ver resultado rápido. Mas não é uma regra. Radicestesia é como várias outras coisas na vida. Você vai aprender uma arte marcial, você vai aprender a tocar um instrumento, tudo demanda tempo. Imagine se quem fosse aprender a tocar um instrumento, já quisesse tocar a nona sinfonia logo de cara, ok? A pessoa ia quebrar a cara, ia ter muita dificuldade. Mas a pessoa começa num passo a passo e vai aumentando a dificuldade progressivamente. Fora isso, o que eu posso dizer para os momentos de prática? Procure estar num ambiente calmo, tranquilo, de preferência sem interrupções, um ambiente que você esteja meio isolado, um bom exercício de relaxamento, de concentração antes, ajuda bastante. Arrume o seu material com bastante calma. Se você está ansioso, faça essa arrumação no dobro do tempo do que normalmente você faria. Pegue um instrumento com calma, posicione sobre a mesa, pensando como que você vai utilizá-lo, em que momento, já coloca ali numa posição boa. Isso vai ajudando a desacelerar a nossa mente. E o mental acelerado hoje é o grande motor da ansiedade, ok? E se você começou a fazer radiestesia, está preocupado, não está tendo resultados, está se sentindo muito ansioso, calma, fique tranquilo, ok? O que eu mais vejo na nossa escola, são alunos que... Eu tenho vários depoimentos, só vou tentar colocar aqui na tela algum, até. São vários depoimentos, tipo, professor, começou o curso, comecei a errar, quase desisti, mas aí eu insisti, fui colocando pouco a pouco em prática, eu desacelerei, comecei a fazer com mais calma, e no final os resultados melhoraram, tal, 70, 80, 90% de acertos. Então, é tudo. É uma questão de... Você dar um pouco de tempo ao tempo, utilizar um sistema que seja racional, e colocá-lo em prática, pausadamente, observando os resultados, ok? Não existe metodologia mágica. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho